Música Olá, no Brasil 45 milhões de pessoas tem algum tipo de deficiência. Essa parcela da população ganhou um estatuto que vai garantir mais acesso a políticas públicas. É a lei brasileira de inclusão. Para falar sobre o assunto convidamos Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, secretário. Seja bem-vindo à NBR Entrevista. Olá, Carla. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Bem, secretário, o que significa a aprovação dessa lei? Um marco de muita importância. A lei brasileira da inclusão foi constituída a muitas mãos. Ela está devidamente sintonizada com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil é signatário e que no Brasil a Convenção tem status de emenda constitucional e que certamente irá alavancar muito mais os direitos das pessoas com deficiência. Ficou um tempão em discussão no Congresso Nacional, né? Como é que ficou esse texto final? Ele estava no Congresso Nacional desde o ano de 2000, foram 15 anos sendo trabalhado, discutido e mais recentemente, desde 2012, trabalhado de forma bastante intensa com um grupo constituído com representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do CONAD, membros da sociedade civil, do governo e também representantes da Câmara, do Senado, mais juristas convidados que trabalharam para que fosse apresentado um substitutivo que transformou-se em lei brasileira da inclusão pela relatoria da deputada Mara Gabrilli. Agora, o que esse estatuto traz? Quais são as inovações? Enfim, o que muda na prática na vida da pessoa que tem deficiência? Primeiro, o estatuto, eu considero este sendo um dos maiores avanços, ele diz que as deficiências agora passam a serem conceituadas de acordo com a funcionalidade do indivíduo e também uma perspectiva de que para acessar todas as políticas públicas que deverá ser utilizado este parâmetro. Então, só para as pessoas entenderem bem, quando eu falo da funcionalidade, é aquele conceito que preconiza a Convenção, que diz que o que limita as pessoas com deficiência não é a deficiência, não é não enxergar, ou não caminhar, ou não ouvir, ou não raciocinar, raciocinar com a certa velocidade, né? O que limita as pessoas com deficiência são as barreiras que estão ao seu entorno. E a análise biopsicossocial agora da deficiência traz essa inovação, que é a conceituação pela funcionalidade. Nós temos dois anos para implantar no Brasil o índice brasileiro de funcionalidade, que vai dar muito mais equiparação de oportunidade entre as pessoas com deficiência e as demais pessoas. Bom, falando em oportunidade, em relação ao mercado de trabalho, o que muda? Em relação ao mercado de trabalho, a lei brasileira da inclusão, ela traz um ingrediente bastante novo, que é o auxílio inclusão. Ele traz, principalmente para os beneficiários do benefício da prestação continuada, o BPC, se está no artigo 94, a possibilidade agora destas pessoas irem à empresa, começar a trabalhar e até aqueles beneficiários que estavam sobre o BPC até cinco anos, né? E os que atualmente ainda recebem o BPC e que podem ir à empresa, estas pessoas passarão a receber o auxílio inclusão, que será um apoio financeiro do governo para que essas pessoas possam se ambientar, possam ter mais segurança, não é? no âmbito do trabalho e, deste modo, poderem sair da condição de beneficiários e passar para a condição de contribuinte, igualmente a todos os brasileiros e, assim, poder ter sua carteira de trabalho assinada. E na área da educação, secretário, o que muda? Ah, na área da educação foram muitos os avanços, mas eu destacaria, né? A língua brasileira de sinais, agora com mais ênfase nas escolas. A educação inclusiva, que é preconizada pela nossa convenção, artigo 24, agora muito mais reforçada no Estatuto da Pessoa com Deficiência e também o artigo 28 da Lei Brasileira da Inclusão diz que qualquer instituição de ensino privada fica vedado de cobrar taxas adicionais para matricular ou para recepcionar pessoas com deficiência no âmbito da educação, então não pode mais cobrar taxas adicionais em matrículas, em mensalidades, em concursos, em cursinhos, enfim. Então, por conta da deficiência, não pode mais cobrar taxas adicionais e isso é uma coisa importantíssima. Olha, Carla, que muitas mães, muitos pais, um gorvez, iam matricular os filhos com deficiência nas escolas e as escolas particulares diziam assim, só posso, pai, ficar com o seu filho aqui se o senhor pagar um pouco a mais, porque nós vamos ter que contratar apoio para esta criança. Isso agora está definitivamente vedado pela Lei Brasileira da Inclusão, artigo 28. Em relação à saúde, o que o senhor destacaria? Em relação à saúde, da mesma forma, o artigo 23 diz que ninguém pode, nenhum plano de saúde, nem médico particular, não pode cobrar da pessoa com deficiência taxa adicional por conta da sua condição. Então, também fica vedado isto pela Lei Brasileira da Inclusão, artigo 23. Eu estou fazendo questão de destacar o artigo para que as pessoas possam, digamos assim, consultar depois na Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei 13.13.146. Agora, secretário, o que mais o senhor destacaria, por exemplo, na habitação, questão da mobilidade, prática de esportes, enfim? Olha, Carla, é muita coisa para destacar assim, em tão pouco tempo, mas eu queria lhe dizer que no âmbito da mobilidade fica bastante claro agora a questão da, desde ponto de ônibus, estação de metrô, que tem que ter acessibilidade. A gente poderia falar, por exemplo, que a lei traz uma novidade. 10% das frotas de táxi agora terão que ser acessíveis. As locadoras de veículos, de cada 20 veículos, um terá que ser acessível. Então, para que as pessoas também com deficiência possam locar veículos acessíveis. Eu poderia destacar para você, né, que os ambientes esportivos, de cultura, de turismo, precisam também ser acessíveis. Os hotéis agora trazem nessa lei aí uma obrigatoriedade de que 10% dos apartamentos sejam também acessíveis. Os cinemas, os teatros terão um prazo de 48 meses para que fiquem acessíveis. Os ônibus de fretamento também acessíveis. Então, assim, são muitos avanços no tocante à acessibilidade, sem contar toda uma conceituação e um descritivo acerca do que é que significa acessibilidade, desenho universal. Então, são avanços fantásticos na lei brasileira da inclusão. Agora, secretário, não adianta ter a lei se ela não é implementada. Enfim, qual a expectativa de vocês? A expectativa nossa é que a população toda nos ajude para que a lei possa, de fato, vingar na prática, né, valer no cotidiano das pessoas. Isso vai depender de todo o engajamento da sociedade. Fazer lei não é tão difícil. O que é difícil é fazer com que a lei possa se fazer presente no cotidiano das pessoas. E, claro, nós vamos continuar cobrando, exigindo, apresentando, né, a necessidade de que ela seja cumprida e vamos contar sempre com o Ministério Público. É importante que as pessoas denunciem, né. Os crimes agora, né, por exemplo, preconceito, discriminação, incitação ao preconceito, à discriminação, é crime, né, de um a três anos. Órgãos de imprensa que veiculem, né, notícia, reportagem, impressos, discriminando pessoas com deficiência de dois a cinco anos. E se estas discriminações for feito por tutor de pessoa com deficiência, curador, etc., aí o crime também tem um acréscimo. Então, é importante também, né, destacar que agora discriminar pessoas com deficiência passa a ser crime, segundo a Lei Brasileira da Inclusão. E é importante que a população saiba disso e que denuncie. Bom, secretário, o que muda em relação ao Viver Sem Limite? Ah, o Viver Sem Limite, a Lei Brasileira da Inclusão, ela diz o que tem que fazer, né. O Viver Sem Limite é um plano do governo, nós estamos indo agora para o Viver Sem Limite 2, e ele vai dizer como é que vai ser feito. A lei diz que tem que fazer, o Viver Sem Limite diz como será feito. É um plano, né, que vai trabalhar, vai continuar trabalhando políticas transversais, com diversos ministérios, nós inclusive, além dos 15, devem entrar mais algum outro ministério. A minha perspectiva é que a gente possa chegar a 20 ministérios, agora com o Viver Sem Limite 2, trabalhando de forma transversal para que todas as pessoas com deficiência sejam muito bem atendidas em todas as políticas públicas do nosso país. Bom, falando em políticas transversais, né, qual deve ser o papel de cada um, de cada ente da federação, enfim, agora com essa nova legislação? O papel do governo federal, o papel dos estados, dos municípios também, da iniciativa privada, enfim. Qual é a responsabilidade de cada um, secretário? Eu vou começar a falar do papel do governo federal, que será divulgar bastante a lei brasileira da inclusão para que todo mundo conheça, para que todo mundo faça a reivindicação do cumprimento. É importante demais informarmos aos conselhos municipais de direitos da pessoa com deficiência, aos conselhos estaduais, né, é importante que a gente divulgue junto às prefeituras, aos governos estaduais, para que a lei possa ser devidamente cumprida e acolhida por todas as pessoas. Não é uma lei difícil de cumprir, muitas coisas que já estão, que já se fazia, passa a ser muito mais reforçada agora na lei brasileira da inclusão, sem contar, né, as inovações que traz a lei brasileira da inclusão e muitos aspectos, né, que a gente destaca aqui, destacamos aqui alguns, e certamente muito mais outros artigos por destacar, porque o tempo realmente é curto. Bom, secretário, o que ainda precisa avançar nessa área aqui no Brasil? Eu acho que a gente precisa que a sociedade consiga internalizar um olhar de inclusão. A gente tem muita lei, Carla, nós temos, nós somos um país riquíssimo em legislação de garantia de direitos, mas isso só não basta, o que basta é a sociedade também internalizar a garantia desses direitos, um olhar de inclusão, que é aquilo que eu costumo dizer é fazer garantir, fazer valer o direito do outro, compreender que a outra pessoa, não é, precisa que tenha esse direito garantido. Eu sempre uso, como exemplo, a vaga de estacionamento. Nós temos muitas vagas de estacionamento reservadas para pessoas idosas, por conta da mobilidade, e para as pessoas com deficiência. Mas muitas pessoas que nem são idosas, nem são pessoas com deficiência, utilizam dessas vagas, violam o direito dessas pessoas. Eu estou dando aqui um exemplo bem do conhecimento de todas as pessoas. Então, não vai adiantar ter vagas acessíveis, se quem não precisa dela sempre teima em estacionar, em violar esse direito. Então, é importante que as pessoas se eduquem, que as pessoas conheçam, a importância deste olhar de inclusão, de garantia do direito do outro. E dependendo aí do caso, também fazer denúncia por meio do Disque 100, não é isso, secretário? É importante demais as pessoas que se sentirem violadas no seu direito, que possam estar ligando para o Disque 100, pode ligar 24 horas, 7 dias da semana, pode ligar, inclusive, do celular para o Disque 100 e fazer sua denúncia. Tá certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Carla, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para dialogar sobre os direitos das pessoas com deficiência, seus avanços e suas conquistas no Brasil. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.sdh.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri